A intimidade realmente... Na verdade eu já apareci aqui muitas vezes assim, né? Mas tem muito tempo que eu não apareço Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem aí? Estou aqui com esse cabelo Hoje não é um serrume comigo, né? Apesar de eu estar com roupão e desse jeito Nossa, meu cabelo já tá quase secando, tá com muito rápido Pra quem me acompanha há muito tempo, né? Sabe aí a saga no meu cabelo Eu era ruiva e aí pintei de castanho Em outubro, meu Deus, já tem muito tempo Parece que tem só um mês Que eu tô com esse cabelo ao mesmo tempo Eu me acostumei tão rápido Parece que eu tenho muito tempo também Então assim, mixo de sentimentos Vou passar todos esses sentimentos para vocês Antes de falar sobre o meu cabelo Que eu decidi, como é que ele tá Vou mostrar pra vocês também O desbotamento dessa cor E a franja, como é que fica quando eu saio do banho E seco naturalmente, uma beleza Antes de tudo, clica no gostei Me ajuda aí, pô Sério gente, me ajuda clicando no gostei, tá? Tô aqui postulando pra vocês Firme e forte Nem tão forte, mas firme Aí, firme e forte Não sei se tão forte, mas firme Não sei se tão firme também Mas tô aí, então me ajudem Manda esse vídeo aqui pras suas amigas E aí, como eu falei É... o que eu falei? Aí eu fiz a mesma coisa Que eu fiz no vídeo Quando eu saí do Rio pro Castanho Que é lavar o cabelo Pra passar o produto E aí, muita gente caiu em cima de mim Falando Meu Deus Pra que que você lavou o cabelo? Não precisa É melhor não lavar o cabelo Pra você pintar Aí que tá o negócio, hein? Eu vou contar pra vocês Vou explicar Todo o passo a passo O que eu fiz da outra vez Aí você me perguntar Mas você vai continuar Então com esse cabelo Calma que eu vou explicar Vou explicar tudo Então assim Lavei só com shampoo E vou secar agora E depois que secar Vou falar pra vocês O porquê eu faço isso É o seguinte É... eu usei tonalizante Aquela vez, né? Já tirando as dúvidas Vou falar também Qual produto que eu usei Apesar de já ter falado Naquele vídeo Mas eu vou explicar melhor Porque como eu não sabia Exatamente como é que ia ficar O resultado daquele dia Eu fiquei com receio De passar um passo a passo Pra vocês E sei lá Como eu já falei várias vezes Eu acho que tem que ter Responsabilidade com isso Eu sou maquiadora profissional Não sou cabeleireira profissional Eu acho um pouquinho complicado Mas já tive a experiência, né? Vi como é que foi Vi o resultado Então vou contar pra vocês Como eu fiz De resto Vocês fazem o que vocês quiserem Eu tive orientação do meu pai Como eu falei também No outro vídeo Mas mesmo assim Deve gente cair em cima de mim Principalmente nos shorts Meu Deus Eu postei vídeo nos shorts Tá um caos aquele vídeo Gente Sem interação Cada comentário Mas tudo bem A dúvida e a questão Que o pessoal estava tendo Principalmente de lavar o cabelo Antes de pintar É porque eu não pintei o cabelo E eu não disse Nenhum momento que eu pintei, né? Aqui no vídeo do YouTube Eu acho que ficou bem claro isso Mas no short O vídeo tem só um minuto Eu falei tudo muito rápido Eu acho que passou batido A parte que eu falei Que eu usei tonalizante E tonalizante não é a mesma coisa Que tinta, né? Você pode não lavar o cabelo Pra passar tonalizante Se você quiser também Se você lavar o cabelo O tonalizante vai pegar mais a cor Vai absorver mais, né? O cabelo tá limpinho ali Não sei explicar o tempo técnico Nem devo explicar também, né? Porque eu não sou profissional Mas enfim É isso que eu sei Cabelinho lavado Eu passo a sinalizar Que realmente dura, né gente? Porque meu cabelo já estava ruivo E tava bem claro Muita gente também falou Que meu cabelo tava feio Tava um ruivo feio É claro Eu tinha deixado de botar dois meses A raiz tava crescendo Tinha parado de analisar O ruivo tava feio mesmo Então é isso, ó Lavei só com shampoo, tá? Porque também se eu lavasse com shampoo E acondicionador Ou máscara Ia dar no mesmo Então é só shampoozinho E aí vou aqui já Separando as coisas que eu vou usar Comprei O produto Eu vou passar hoje, gente O que será que eu vou fazer? Comprei dois Mas vou usar só um Fico com medo sempre de ficar faltando Mas tem pouquinho cabelo Uma quantidade dá Que é 50ml É um tonalizante dá É 50ml É... Esse é o produto, gente Dia Richesse É um tonalizante profissional da L'Oreal Então recomendo bastante Usou muitos anos E eles podiam me notar, né? Eu já sei uma pula Mas não Tô aqui muitos anos sem fluir Falando de graça Fazer o quê? A numeração que eu tinha usado daquela vez Foi essa daqui 5.01 Encontrei ele na Amazon Então se você mora aqui na Itália Vai lá que tem na Amazon Tá, e o tonalizante Ele não funciona sozinho Precisa de um ativador É isso daqui Não precisa ser desse tamanho Mas é porque Eu sempre compro o grande Assim que eu acho que convém Ele acaba muito rápido Aí eu acho que não compensa Ficar comprando o pequeno Questão de valores O importante também É saber a volumagem dele, tá? Eu usei de 6 volumes Que eu não queria tão claro, né? Eu queria uma coisa mais escura Ele parece uma água oxigenada Quando a gente mistura com a tinta, sabe? Mas não é isso Isso aqui é só pra ativar mesmo o tonalizante Daí, menina Cadê minha luva? Vocês estão pensando Ah, cara Então você vai continuar com o castanho Sim, gente Por enquanto Gente, assim, ó Vou dizer pra vocês A sensação que eu tenho De ter escurecido o cabelo, né? Indo pro castanho É muito estranha Parece que eu já tava assim Parece que já era pra eu estar assim Não sei Só que quando eu olho Veiamente As minhas fotos Cabelo ruivo Dá um negocinho aqui Eu gostava muito do ruivo, hein? Mas, assim Sinceramente Estou me sentindo muito bem Com esse tom de cabelo Não é questão de preferência Prefiro um ou prefiro o outro Assim como eu curti muito o ruivo Estou curtindo muito o castanho Agora Do jeitinho que eu tô Então, é... Não sei, assim Eu poderia muito bem Deixar de botano E aí, agora As minhas férias de junho A gente sempre vai ir pra Portugal Vou visitar minha família Aproveitar Poderia pedir pro meu pai Pra eu voltar pro ruivo Mas Não tenho essa vontade Não sinto essa vontade Então Vou continuar na castanha E vou me arrepender depois Talvez A gente sempre me arrepende depois Mas o importante é a gente fazer O que tá com vontade Entendeu? Então, ó 50ml de tonalizante E a quantidade do ativador Eu coloco o dobro disso Então vou colocar 100ml Daí eu vou misturar aqui Pra começar a passar Enquanto eu misturo Porque eu misturo com muita calma E paciência Porque eu sou uma pessoa muito paciente Corta para o olho Tremendo aqui de estresse Daí eu queria contar pra vocês Que a primeira vez Que eu pintei o cabelo de castanha Que eu postei aqui o vídeo pra vocês Foi dia 11 de outubro 12, 13 Alguma coisa do tipo E aí que Foi um tom maravilhoso Passou uma semana e pouco Eu vi Que aqui Na parte de baixo Aqui de dentro Não tinha pegado direito O tonalizante Que foi a última parte Que eu passei do processo Só que assim Tem também um porém Que o meu cabelo Estava mais claro aqui em cima Do que aqui embaixo Então O tonalizante Ele vai pegar E vai ficar mais escuro Onde está mais claro né Do que Onde está mais escuro Então eu acho que foi isso que rolou E aí Por orientação do meu pai Ele já tinha me falado também Tipo Pinta uma vez Vê como é que ficou Se você sentir necessidade Quiser um pouquinho mais escuro Cobrir mais Passa uma segunda vez Então eu fiz isso Aí esperei umas duas semanas Aí já era Finalzinho de outubro ali Então essa foi a última vez Que eu mexi no meu cabelo Aí já vai fazer agora Dois meses Eu literalmente Não tonalizo mais E estou muito feliz Com o desbotamento Minha raiz Eu acho que ela está Tipo assim Uns três Quatro dedos Só que está bem semelhante Assim A cor Agora com a minha raiz A diferença é que Está desbotando Para um castanho Mais quente né Diferente de quando eu pintei Porque eu pintei O castanho um pouquinho mais frio Então a minha raiz Ela também é um pouquinho mais fria E agora que está crescendo Dá para ver uma divisão Só nessas regiões Aqui mesmo Sabe Aqui de dentro Agora em cima aqui Eu acho que eu tenho O cabelo muito fininho E pouca quantidade né Então não fica a marcação mesmo Então tipo assim Muito tranquilo Não tem nada que me incomode A não ser o receio De de repente Está manchado E eu não estou vendo Sabe Em questão mesmo Do desbotamento e crescimento Assim se realmente Se realmente eu quiser Ou quisesse Deixar desbotando assim Mais um tempo Dava Sabe Porque não ficou ruim Super tranquilo Não ficou manchado E isso eu fiquei muito feliz Porque era uma das coisas Que mais tinha receio né Como é que ia desbotar Então está aí ó Vou mostrar aqui de costas agora E eu acho que de costas Dá para vocês verem melhor Essa divisão da minha raiz Para a cor Tingida Daí agora Vou colocar minha capinha Dessa vez eu acho Que eu vou começar por baixo Mas eu vou passar tudo junto Vendo o cabelo todo junto É só para dar Uma coberturinha Vamos lá Estou aqui quase na metade Do cabelo Estava pensando né Nos comentários Na disputa eterna Quando eu posto vídeo Preferia você ruiva Ai Está melhor assim Tipo assim gente Eu não ligo Vou até compartilhar com vocês No Instagram Inclusive quero agradecer Muito Recebi muita mensagem De apoio Mas é porque era um comentário Da menina falando Tipo que eu tinha feito besteira Que tinha Como que é Que me matou Essa cor me matou Sei lá Eu falei né Menina Pior que estou me sentindo Vimíssima Não matou nada Mas é complicado né Ainda bem que Eu estava bem certa Do que eu queria E gostei também Porque se não menina Eu ler os comentários Eu ia ficar bitolada Mas enfim A gente tem que fazer O que a gente quer O que a gente gosta E outra coisa assim Eu não acho que Tipo a mês que vem E eu quiser ficar ruiva Esse marizante vai sair De uma hora pra outra Sabe Vai sair fácil Não é isso Mas pelo menos Ele vai ser melhor Do que se fosse tido E aí eu vou terminar aqui Passar Vou esperar uns 30 minutinhos Eu acho que vai ficar bem escuro Que é a última vez Que eu tonalizei Que já estava castanho Ficou bem escuro Mas aí pelo menos Eu vou ficar tranquila Mais uns 2, 3 meses Eu acho Quem está inventando moda também Tem ó Tempo que ele pede Para pintar o cabelo de preto O cabelo dele é um castanho É claro que é escuro Não dá pra ver que é preto não Tem parte Quando ele fica grande Ele fica claro até Em algumas partes Vou só passar essa máscara Que tonalizante Que é preto Aí sai com lavagem Mas 3 lavagens vai sair Quero ver se você não gostar O que vai fazer Faço umas 3 lavagens E era inclusive Para eu diluir com creme Mas como eu falei Estou com pressa Então vai assim Ela vai me ferrar todinha Não vai dar certo Senão eu não sou doida De fazer isso Ó meu cabelo É bem bonito de preto Aqui ó Dali ó Tá muito mais preto Passa essa É um pouquinho aí Quadradinho aqui ó Da minha hairline Ó tá parecendo Que as moleque Lá de BH sabe Eu sempre que fazia O cabelo assim Ela saiu galerinha Hora de aprontar Não sei o que eu vou aprontar Ai 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 Tá ardendo Tô brincando Depois eu mostro pra você Prontinho o cabelo lavado Eu só sequei ele Eu vou dar também Uma enroladinha nele hoje Tô aqui com o meu bob né De lei Tentando salvar essa franja aqui Que eu mexi nela de novo Tentando melhorar novamente E adivinha Eu peorei Daí eu tô fazendo aqui Uma maquiagem rapidinho A gente vai sair Mas aí Eu esqueci de falar Algumas coisas A questão por exemplo Do ruigo Que eu já tava Um pouquinho cansada Sabe Da manutenção dele Então Isso também é uma questão Que eu tô curtindo agora De não ter Ficar presa Nessa manutenção Assim Excessiva Digamos Que por exemplo Às vezes Quando eu tinha Alguma viagem Algum evento Alguma festa Alguma coisa Sei lá E minha raiz tava grande Aí eu corria Pra retocar a raiz Ou pra tonalizar Porque meu ruivo Tinha que estar impecado Às vezes Eu desapegava disso Mas na maioria das vezes Eu tava assim Sabe Um pouquinho Independente Óbvio Isso não foi Uma das decisões De que eu saí do ruivo Por agora Mas agora Assim Estando com esse cabelo Eu tô tendo essa emoção Sabe Tô gostando disso Porque assim Ele tá desbotando Tá Mas não é nada Demais Sabe É uma coisa bem Sutil Por enquanto Óbvio Se você deixar Uma hora Vai ficar feio Mas ruivo Não Gente Ruivo Sei lá 15 dias Já tava Me agoniando Já ficar aquela coisa Desbotada Eu não tô falando muito Dos produtos que eu tô usando Senão eu vou ficar aqui Muito tempo Eu já falei demais Nesse vídeo E eu tô usando Os mesmos produtos de centro Enfim Também tem a questão De de repente Eu querer Deixar o meu cabelo Crescer Pra eu ver Como é que ele fica Virgem Mas não da cor Em si Sabe Isso eu não tenho curiosidade Porque eu sei que meu cabelo É castanho Castanho Claro Ele não tem nada demais Mas sim Da estrutura dele Como é que ele ia ficar Porque meu cabelo Com ruivo Pelo menos Ele não ficava quebradiço Como quando Eu descoloria Pra ficar loiro Quebrava muito Meu cabelo loiro Tipo não é Mas ainda assim Tem um grauzinho ali De variar o cabelo Principalmente Que eu retocava bastante Faz dois vídeos Ele tá sempre bonito Aí dá uma pequena judiada Então Eu queria deixar Meu cabelo crescer E ele não passa Tipo Daqui debaixo do peito Quando chega nessa altura Começa a ficar com a ponta Muito rala E aí é isso Que eu queria ver Sabe Como é que ia ficar Meu cabelo Sem química nenhuma Questão de tinta Sabe Questão de amônia Ver se ele ia ficar Mais bonito Assim Se ele ia crescer Mais por inteiro Mas Não sei se eu tenho Essa paciência Porque Como vocês veem Eu vivo mexendo no cabelo Acho que isso aí Não vai rolar Mas eu vou tentar Por enquanto Tipo Pelo menos esse ano Vou tentar Mas ia ser um processo Ia ser uns dois anos aí Então E se eu aguento não Ficar com um caistão Esse tempo todo Porque daí eu iria Ou matizando Ou tonalizando assim Onde tá Tingido o cabelo E a raiz ia crescendo E não ia alterar A minha raiz virgem Tanto que Não sei se vai dar Pra ter noção Acredito que não Porque é bem imperceptível Mas a cor Que fica o tonalizante Ele pega mais Aqui onde tá tingido Então que fica Até mais escurinho Do que a minha raiz Que deve estar Mais ou menos assim Ela dá uma tingida Mas Não pega o tonalizante Assim Totalmente pra ficar Dessa cor E também não clareia Então O meu cabelo virgem Teoricamente ainda tá virgem Só tá tingido Sabe E aí ele vai saindo Com as lavagens Esse tonalizante Até onde você é isso Então é assim É isso que eu pretendo Vamos ver aí Guardar os próximos capítulos Deixa eu dividir aqui Pra vocês verem Que não dá pra ver Marcação da minha raiz Crescida Né virgem Deu uma igualada Além das coisas Que eu falei agora Eu tô mais tranquila Também de Usar cores Não que Me travava antes De usar cores Com o cabelo ruivo Eu já tava acostumada Só que agora Eu acho que me sinto melhor Sabe Tipo arriscando em cores Assim Usando qualquer cor Porque tinha vezes Que eu queria usar uma maquiagem Que eu achava Que não tava borrando muito Por causa do cabelo Que já tinha uma cor ali Aí eu insistia Só que ainda assim Às vezes Eu me incomodava um pouco E agora não Agora é muito mais fácil Sabe Com o cabelo assim Não é uma regra Mas é como eu me sinto Pronto Dei mais na lado do meu cabelo Andrezinho tá aqui Pra mostrar o resultado dele Não sei se dá pra ver Muita diferença Não Aqui em cima dá pra ver Pessoalmente dá pra ver Que tá mais O tom mais frio Sabe Porque o tom dele É caixão um pouquinho mais quente Parece que deixou o tom Só mais frio É melhor que nada É o que dá pra fazer no momento É Gostou? Aham Adeus E o meu cabelo é isso A franjinha tá uma coisa Me estressando Tem dia que ela fica assim Do jeito que eu quero Tem dia que não fica Aí eu taco aqui pra trás Tá mais escuro Ficou igual a última vez Que eu tonalizei Que eu tinha tonalizado Pela segunda vez Agora essa terceira Tinha ficado desse jeito assim Que fica mais escuro ainda Do que a primeira vez Eu adoro esse tom Mas eu gosto Quando dá um pouquinho Mais de botada Agora É isso né gente Vamos ver se eu mantenho Se eu não mantenho Acho que eu falei tudo Se eu não falei Continua me acompanhando Aqui no canal Eu tô postando nos vídeos Né gente Então fica aqui comigo E comenta aqui O que você tá achando Aí dessa saga Do meu cabelo Desculpa quem ficou desapontado Achando que eu tinha voltado Pro ruby Não foi dessa vez Mas quem sabe na próxima Grande beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau Tchau